Então galerinha, olha só, já continuando o vídeo aqui, já do outro lado aqui da Lagoa do Pedrão que nem vocês podem ver, aqui do município de Olho d'Água das Flores, vocês podem ver aqui a lagoa cheia, graças a Deus, estou aqui no Pedrão nesse momento dizem que a cidade de Olho d'Água das Flores ainda é mais nova do que o Pedrão, né? O Pedrão é mais velho que a cidade lá e ali mais abaixo no fundo é o Pedrão um lugar lindo, onde tem festa, sempre, todo ano, Dia dos Pais e aqui está a lagoa, por outro ângulo, né? que eu peguei neste tanto paredão, agora estou pegando aqui, já do outro lado aqui da Lagoa do Pedrão lugar show de bola, viu? vem para o Pedrão você também conhecer